No vídeo de hoje, galera, eu tenho um modo de jogo muito engraçado pra falar pra vocês, mano É o seguinte, cara, a cada minuto que vai se passando, a gente vai ganhar um braço diferente Então passa um minuto, a gente ganha outro braço Se passa dois minutos, a gente passa outro braço Mano, a gente vai ter tanto braço no final do vídeo que vocês vão ver como vai ser engraçado esse vídeo aqui, galera Mas, galera, você precisa estar inscrito aqui no canal e também com o sininho ativado pra você receber todos os vídeos novos E também deixa bastante like aqui embaixo que a gente faz mais, ok, cara? Hoje eu estou aqui com o meu Minecraft Belt Capel Porém, galera, cadê a minha roupinha linda de bonita? Ela sumiu! Eu tinha deixado ela aqui, mas ela sumiu, galera Não sei o que aconteceu com ela, não Mas, hoje eu estou com dois caras Belt Capel, mano Que não são muito lindos de bonito Mas, eles são meus amigos Um é o Pix que tá lá atrás e o outro é o Chico que tá bem ali também Como a skin? Deixa eu ver que skin é essa Chico Opa, moço, me vê um bolo aí, me vê um bolo Tânia bolos Bem-vindos Chico, essa é sua lojinha agora? Tânia bolos Mas, ô, ô, Chico, cadê a sua... Aquela franquia lá que você tinha de Rita, de Rita, alguma coisa, mano? Ah, aquela lá é aqui em outro mapa, Levi, outro mapa E esse sotaque, Chico? Como assim, mano? Um bolo? Meu Deus! Um monte de galinha Manteiga é ouro Caraca Cadê? Cadê? Cadê o bolo? Não tô vendo nem um bolo Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Que isso? Tô com a cabeça Caraca, esse bolo tá queimado, mano Mas, galera, é o seguinte Mano, hoje aqui no Minecraft A gente, a cada minuto A gente tá com quantos braços? Conta aí, mano, ó A gente tá com um, ó O piso tá com um Tá com dois braços Não bate nele, não Tá com dois, ó Conta, piso, ó Um, dois Dois braços, beleza? O Chico, ó Chico! Você tá queimando, Chico? Você tá... Vem aqui, Chico Você tá queimando aqui, cara? Como assim, mano? Não pode queimar os esmeraldas, não Tá aqui, ó Piso, ó Passou as esmeraldas aqui, ó Beleza? Olha, quase que ele pega de você, mano Cuidado, hein Não, não pode Pega aqui Ai, meu Deus do céu Chico! Se você fizer isso de novo Eu vou destruir a sua lojinha Ó Ó, você viu Tá bravo, hein Tá bravo, hein Ó, aí, ó Vai deixar Vai deixar É briga, é briga É briga Tá bom, parou Parou Não pode brigar, não Pode brigar, não Nada de ficar brigando Beleza? Paz aqui Paz Faça umas pazes Abraço 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 Não pode Ai, caraca Ainda saí perdendo Não Não Não, não Ai Sai Sai Olha isso, galera Caraca Não, parou Parou Vamos fazer o seguinte Vamos tentar sobreviver Beleza Hoje a gente tá aqui Pra ganhar braços, galera Cadê o braço Tô vendo só um Só Só Tá vendo um braço Beleza Mas, cara Já passou um minuto Vamos ver se a gente consegue Um novo braço, mano Uou Caraca Três braços Olha isso Não, não Vem cá, vem cá Olha isso Caraca, mano Que estranho Eu sou um tribraço Mano, como é que a gente bate aqui? Olha isso Mano Nossa, dá mais dano Dá mais dano Cuidado Cuidado Olha, ó É porque um braço meu Já tá com a espada linda de bonita, mano Eu vou até testar aqui no piso também, ó Bel, Bel Aqui, ó Ai, ai, ai Se você tiver várias espadas Você consegue colocar várias espadas Em vários braços, mano Bora fazer isso Nossa Levi, pega esses braços Olha aqui, olha aqui Levi O que? Pega esses blocos Agora coloca esses blocos Tipo, em todo o seu hotbar Beleza, deixa eu tirar esses blocos aqui Certo Deixa eu colocar aqui, ó Caraca, olha isso Multifunção, mano Se eu clicar aqui, ó Não dá pra colocar Não dá pra colocar Mano, isso é estranho demais, mano Cadê, cadê? Eu consigo ver só um pão, mano Não, eu não consigo ver um monte de pão Tá pãozul, né, Pico? Tá pãozul, né? Tá pãozul Tá cheio de pão, mano Ó, aqui tem craft table, cara Eu vou até pegar umas madeirinhas Pra gente poder fazer alguma Ah, aqui tinha espada, mano Se eu não me engano Deixa eu ver se dentro dessas casas aqui tem Ah, aqui não tem nada Aqui, opa, tem um baú Nossa, tem um estique Alguém passou a limpa aqui, cara Não é possível Ah, deve ser o Chico, certeza Falou que o Chico é ladrão, hein? Falou que o Chico pega as coisas dos outros, hein? Bom, acho que aqui tem outra, outra, outro baú, ó Aqui tem Um pão, caraca Essa vila aqui, cara, tá horrível Aí Aí, beleza, consegui Era madeira ou espada, mano Mas eu consegui já uma... Conseguiu? Consegui, por quê? Conseguiu Ah, não Ah, não Já começou, cara A gente acabou de fazer Uma mineração Não vai dizer Nossa, galera Vocês acreditam nisso, mano? Ó, eu vou fazer o seguinte O engraçado, galera Que é o seguinte A minha hotbar Tá no gold Que eu tô aqui E tá aparecendo as espadas Do mesmo jeito, cara Eu não preciso tá com slot no iron god, entendeu? Ou na espada Olha isso Dois hits Caraca Tô brincando, tô brincando Ai, não Tô com o coração Eu também tô com o coração Caraca Mas, galera Tá indo, mano Vamos para o quarto braço, galera Uou Agora, galera Eu sou que nem o Ben 10 Agora eu sou o quarto braço, galera Olha isso Eu sou o quarto braço Olha isso Bel, Bel, Bel Bel, 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 Bel Televisão mutante Uou Caraca Um hit Mas é claro que Eu tava com toda a vida, ó Olha só Tá com toda a vida aqui, ó Nossa Bora fazer uma batalha Bora fazer uma batalha Bora Mas calma Deixa a gente chegar até o final, mano Não, beleza, beleza Como a gente tá com um hit em mata Vamos tentar Tá com espada de iron, ô Chico? Essa minerada em off aí, mano Ah, dá uma minerada aí, Chico Aquela minerada em off que o Chico sabe fazer, mano Ó, eu vou tentar nesse... Nesse cavalinho Será que vale a pena, mano? Eu não consigo subir no cavalinho, mano Você não consegue? Por quê? Não, porque eu acho que ele não gosta de mim Aê, subi, subi Calma Sai no cavalo, não É uma ovelha É uma ovelha? Como assim? Ai, sai daqui Ai Nem vi É o meu cavalo Peguei primeiro, mano Achei primeiro Vai Tem um lá na frente Ah Mano É meu cavalo Sai dele É meu cavalo? É, assim não pode mais subir Galera Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Fazer a batalha Vocês estão com o vídeo cheio aí? Eu tô, tô Beleza, então vamos lá, hein 3, 2, 1 E... Valendo Ai Ai Matei um Ai O Chico é o vencedor Mas galera Tamo indo agora para o quinto braço Vai, vai Tá bem, cara Uou Cinco braços Galera, agora eu não sou mais o... Caraca O Ben 10, mano Eu tô o 5 Mano, nem cabe no meu corpo já, cara Agora não é mais o Ben 10 É o Ben 5, né Nossa, cara Nossa Ai, verdade Olha aí, ó Belntica, Belntica Não, não Assim não Até consigo escalar a parede Aqui, ó Ela chega assim, ó Piriri, piriri Pão duro Piriri Pão duro, mano Deixa eu ver Deixa eu ver se eu escala aqui, ó Tchan, 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 tchan Tô achando que ele tá muito ousado Não 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 Me ajuda aqui, pô Eu adoro esse cara Ó Aí 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 Matei, pelo menos Morri, vai levar junto Ó Aqui não Não foge Não foge de mim, não Não Aqui é ligeiro Aqui é ligeiro E não vem, não E não vem, não Olha, vem cá Vem cá Olha o que tá aparecendo aqui Nada assim O que? Tá aparecendo Olha aqui Nossa, um monte de vaca Sua família, Chico Essa é a Jubinéia? Nossa Uma espada pegou em mim Galera Chegou a Chico Pá Aniquilados Ace Mas galera O último braço agora Mano É o de seis braços Tá saindo Tá nascendo Mano Tá nascendo Uou Seis braços Galera É isso Tcham 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 Espadas Espadas Com seis braços Muito bom Ai, caraca Ó, mas Assim não vale mais, mano Vamos fazer o seguinte Cadê aquelas roupas lá de diamante que vocês tinham, mano? Pega lá o minerado em off Todo mundo com uma roupinha de diamante Cara Full diamante, hein Vem cá 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 Não Eu consegui me matar, mano Eu quero espada Aí, boa, 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 boa O bicho aqui, ó Nada pros meus ilegais E agora a gente vai ver se a gente tá belt cabrão Ou se a gente tá belt cabrãozinho, mano Vamos lá ver se ele tá lindo de bonito Cadê vocês? Cadê vocês? Que festinha é essa aqui dentro, hein? Meu Deus, cara Eu não posso participar da festinha Na minha vila Ai Um convite, né? Um convite, Levi Não Ah, não Não consigo matar Caralho Gente, o que aconteceu? Olha isso, cara Cadê ele? Ah, agora sim A gente não defende Era pra ter prendido ele, mano Ai Vou ficar dentro da casa Foge, foge, Levi Foge, Levi Oi, village Meu Deus A gente tem que lutar com ele, Levi Vamos ganhar, trazer ele Carre, carre Vocês ficam aí Que eu vou pra bem longe daqui, galera Porque esse vídeo tá acabando Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui Coloca aqui nos comentários O que você faria Se tivesse seis braços de Minecraft também, mano Eu vou indo nessa Um beijo, um cheiro Venha com Deus E até a próxima, mano Fui